Música Miguel Souza Tavares esteve na passada segunda-feira, dia 8, no Jornal das 8 para comentar alguns assuntos da atualidade. Um deles, foi sobre a alegada violação de Cristiano Ronaldo.O comentador começou por falar dos factos conhecidos sobre o processo de acusação contar o jogador português. Cristiano Ronaldo conheceu Kefri no Jorga na discoteca, e ela subiu voluntariamente a suíte dele. Depois disse-lhe que não queria aquele tipo de ato sexual e isso está reconhecido na queixa da polícia. Ele reconhece que ela lhe disse duas ou três vezes que não queria, e um não há um não, por isso estamos perante uma violação, começou por dizer Miguel Souza Tavares. Na sua opinião, se os dois chegaram a um acordo e se pagou, é porque se reconheceu culpado e quis indenizá-la. Por outro lado, ela não quis puni-la pelo abuso que ele cometeu e quis apenas uma indenização, acrescentou o comentador. Para terminar, o comentador afirma que não está de acordo com as atitudes dos dois intervenientes. .